Fala pessoal, bom sábado, sabadão das plantas, vídeo rápido que já tem da era me esperando aí ó, vou mostrar pra vocês Placa de emiantos cuba, essa aqui pessoal, ela já tá vendida, é do nosso amigo Thiago Que pediu, mas quem quiser recomendar próximo sábado, tem placa também de emiantos cuba, olha só o tamanho da placa, é um palmo 60 reais, beleza? Vou separar aqui que é do Thiagão pra ninguém vender Monte Carlo, carpete Monte Carlo, placa inteira, 60, meia placa, 30 Musgo de Java, acabou de chegar galera, verdinho, 25, a porção grandona, ainda tem aqui na loja do Musgo Bacopa, 6 Olha a novidade aí de novo, Cabomba Furcata, 12 reais, tem com florzinha aqui ó, Cabomba Furcata, aquela roxa, 12 Samolos, olha como é que tá bonito o Samolos, olha o tamanhão, maior que já veio até hoje, 6 reais Samolos Agora aqui, Corimbosa, Igrofila Corimbosa, Igrofila Sunset, aquela que fica com a ponta rosinha, e Samambaia, 6 reais Agora vamos aqui ó, planta vermelha, Ludivígia Glandulosa, Alterantra Renec, aquela roxinha Ludivígia Red, Ludivígia Mini Red Lobélia, todas as plantas aí, vermelhas ou roxas, 6 reais só Agora pra fazer carpete também, parte da frente Gramínia, Lilial para os Brasiliense, 6 Agora as Vales Nérias Vales Nérias Espiralhos Vales Nérias Giga E Vales Nérias Nana Qualquer uma delas, 6 Agora a coisa linda é só os Equinodores, ó Aquele Equinodores do Cabo Roxo, linda, 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 olha só que planta bonita Apenas 20 Olha essa outra Equinodores aqui ó Com a folha Marlanciolata, linda também, 20 também Então galera de planta grande aí, também tá servido hoje Agora vamos o que tem da semana passada Ambulha Miliófilo Verde Higrófila Polisperma Ainda tem as Vales Nérias Nana aqui Amazonense Equinodores Brasiliense Ó, Lufa Japônica, tem uma Lufa pequena aqui ainda Bolbite no Tronco Mais Samambaia Linfé Amarela Elódia Bananinha Bom dia meu amigo Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Ó, Anubia Nana, muita Anubia Nana naquela grandona, linda Anubia Nana, uma por 30, duas por 50 Tem muita folha, tem Anubia com mais de 10 folhas Vários tipos de Microsório Vários tipos de Microsório Narrolife Windlove Pteros 20 reais o Microsório Pra frente do Aquário Sagittária Subulata Quiradoras Ternelo Amano Ó, Rotala Gialai Ainda tem lá Criptocorine Wedget Mais Anubia Nana aqui, ó Muito Só pra vocês verem o tamanho dessa Anubia Nana, pessoal É tudo daqui pra lá, ó É tudo daí pra lá, né Anubia Nana aquela com três folhas não, malhadinha não Que é igual um buquê mesmo É muito, ó Só coisa linda Gabon Anubia Bartere Aqui tem Grofilapinat Fida E Mais Criptocorine Tem mais quatro tipos de Criptocorine aí Então é isso, ó Até seis horas, tô aí Vem pro mundo dos dias Fui